Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual é o caso. Na aula de hoje nós vamos falar de eletrodinâmica. Vamos começar a falar de eletrodinâmica, na verdade. Para falar um pouquinho de eletrodinâmica, a gente tem que voltar no modelo atômico. É só para lembrar que a parte central do átomo, onde tem os prótons, ela é fixa e não sai do lugar. O que se movimenta são os elétrons em torno do próton. E existem alguns materiais, os metais, em que os elétrons conseguem sair de um próton e ir para o próximo. Então, alguns materiais têm elétrons livres. Muito bem. Então, a gente chega à conclusão de que, num sólido, a corrente elétrica é formada por elétrons, tá? Só por elétrons, não por prótons, tá certo? Agora, como é que flui a corrente elétrica no circuito? O circuito, ele é formado por uma bateria, onde esse terminal aqui, esse traço maior é o terminal positivo, esse traço menor é o terminal negativo e eu tenho que ter fios ligando isso no receptor, por exemplo, um resistor e o fio tem que retornar para o pólo positivo da bateria, tá? Se esse circuito for interrompido, tá certo? Através de uma chave, por exemplo, a corrente elétrica para no circuito todo, tá? Então, para eu ter corrente elétrica, eu preciso ter um circuito fechado, tá certo? Entre a bateria e o resistor. Então, eu vou ter aqui a corrente elétrica no seu sentido vamos dizer assim, no sentido real no movimento dos elétrons, vai ser do pólo negativo para o pólo positivo, tá? Então, esse daqui vai ser o sentido real do movimento dos elétrons. Mas eu já comentei com vocês, tá certo? No começo da brincadeira, existiam dois portadores, o positivo e o negativo. O positivo ainda existe em gases e líquidos, tá? Então, a gente pode dizer que existe aqui também um sentido convencional. Esse sentido aqui é o sentido convencional. sentido convencional da corrente elétrica. Então, eu tenho elétrons se movimentando do potencial mais baixo para o potencial mais alto no circuito para fazer com que as coisas funcionem, tá? Tem muito livro de física que mostra o movimento dos elétrons nessa situação como se fosse uma espécie de ordem unida, quer dizer, todos os elétrons indo para um lado só. Na verdade, não é. O movimento provocado pela temperatura do material, o movimento aleatório dos elétrons, provoca uma velocidade média maior do que a velocidade provocada pela corrente elétrica, tá? Então, eu vou ter uma preferência, tá certo? No sentido do potencial menor para o potencial maior dos elétrons, mas isso não quer dizer que eu tenha, eu não tenha algum elétron indo no sentido completamente oposto, tá bom? Muito bem. E como é que eu posso calcular essa corrente elétrica? A corrente elétrica medida em ampere vai ser a carga que passa em um determinado ponto do circuito ou em uma determinada seção transversal do circuito pedido em coulomb, pelo tempo que demora para fazer isso medido em segundos, tá? Essa carga vai ser o número de elétrons que passa vezes o módulo da carga elementar, tá bom? Então, muito bem. Existem dois tipos de tensão possíveis aí. Eu tenho a corrente contínua, onde a corrente sempre vai ter o mesmo sentido, tá legal? Então, se eu tenho aqui uma fonte com uma bateria alimentando um resistor, e eu monitoro essa tensão, essa tensão vai dar uma coisa sempre do mesmo lado, quer dizer, ela nunca passa para o lado negativo, tá? A tensão aqui nunca vai passar do lado negativo, tá bom? Agora, se eu tiver uma tensão alternada ligada nesse resistor, se esse resistor for ligado na tomada, ora a corrente elétrica está indo por um sentido, ora a corrente elétrica está indo para o outro sentido, tá legal? E isso é alternado no tempo, tá? Então, o formato dessa tensão alternada vai ser uma coisa assim. Tá legal? Muito bem. Aqui no Brasil, a frequência é de 60 Hz, quer dizer que o período dessa tensão vai ser por volta de 16,7 milissegundos, tá? E vamos falar um pouquinho de energia. O que é energia? Energia é potência vezes tempo, tá? Se eu estiver falando da energia em joule, a energia em joule vai ser igual à potência em watt, vezes o tempo em segundo, tá? Se eu estiver falando da energia em quilo, watt, hora, a energia em quilo, watt, hora, vai ser a potência em quilo, watt, vezes o tempo em hora. Tá legal? Muito bem. Lembrando para vocês aí, potência, quando eu estiver falando em coisas elétricas, vai ser tensão vezes corrente, tá? E aí a gente vai falar também um pouquinho de lei de Ohm, onde para descobrir o valor do resistor, você vai dividir a tensão pela corrente. Esse dispositivo, esse resistor, vai ser ômico se essa relação fica constante quando eu vario a corrente. Então, se eu faço um gráfico da tensão pela corrente num dispositivo, e esse gráfico é uma reta, então ele é ômico. Se ele não for uma reta, tá certo? Ele não é ômico. Eu tenho duas possibilidades. Quando a corrente aumenta, a temperatura aumenta. E aí a resistência diminui. Isso se o dispositivo for um semicondutor, tá? Quando você aumenta a corrente elétrica, o número de elétrons livres no semicondutor aumenta. Isso faz com que a sua resistência diminua. Agora, no dispositivo não ômico, em que quando você aumenta a corrente, a resistência aumenta, é porque a agitação das partículas aumenta e para você passar com um eletronzinho, tá certo? Fica mais difícil. Então, a resistência do material aí aumenta. Então, essa curva rosa aqui é característica do metal e essa curva verde aqui é característica do semicondutor. Tá bom? Então, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Tchau!